Ah, é isso aí galera, mais um vídeo pro canal aí Jefferson 108 Hoje é do que que nós estamos? De carro moleque! Hoje nós vamos fazer um carro vlog aqui, a pedido de uns inscritos aí Um deles foi o Douglas Leite, foi o primeiro que pediu Teve outro malucão aí que pediu um vídeo de carro aí Pediu essa semana, se não me engano, na semana passada Mas eu não vou lembrar o nome dele não Só que aqui eu tenho um suporte improvisado mais ou menos aqui, entendeu? Então vai ficar balançando demais isso daí Focou lá na escola ali, levar minha irmã, ver umas gatinhas, tá ligado? Olha as gatinhas aqui, ó Ver as minas das antigas, entendeu? Tô levando minha irmã aqui e uma pedra aqui, né? Um... Levando aqui a rota Dá um salve aí, rota E aí galera? Não, aparece aí no bagulho Oi! Posso mais nem andar sozinho mais Ver as novinhas, tá ligado? Mas você, você tem que ter um monte de mulher e dar carona? Nada, é só pra mim ver as meninas gritando quando eu chego lá Só que não, né galera? É isso aí Vai ficar tudo tremido esse vídeo aí Eu comprei um suporte de GPS pra colocar, tô filmando pelo celular Pela câmera não fica legal porque O áudio da câmera sem, vixi Maria, sem o microfone externo Não fica tão bacana Mas espero que vocês gostem aí, um vídeo diferente Tá aqui a nossa camiseta, ó Seja titã clube, tá ligado? Patrocínio monstro aí Que tá chegando PHMotos Fazer um ibope aí do Parceiro Paulinho, ó Paulo PHMotos aí www.phmotos.com.br PHMotos ou PHMoto Não me recordo Acessem lá se você estiver precisando de peças e acessórios aí pra sua moto Acessórios esportivos lá, tem de tudo Dá uma acessada no site dele lá Um site muito bom E uns preços bacanas, preços justos O cara é de confiança Pode ir lá que eu garanto Certo? É isso aí Agradecer a toda a galera que está me acompanhando aí pelo canal A galera também que está seguindo as minhas páginas no Instagram e no Facebook Se vocês quiserem também estar me acompanhando aí pelas minhas redes sociais Estarão tudo na descrição desse vídeo E aí, novinha? É, você encontrou, Rocha Sai, seu beijo E daí? É, novinha? Deixa aqui, ó, no portão de trás Ih, minha irmã quer ficar no portão de trás Não quer Só entra lá Não quer chegar por mão mais não Ai, eu tô de gente aí Só entra por aí São moleques zoadas Isso aí Vai lá, bom estudo, hein? Ó Se eu passar aqui de noite E ver que você está aí, ó De conversinha O valor vai endornar, hein? Tchau, gente Tchau, beijo Tchau, Cintia Ó, nunca cumprimento o irmão Só porque vai pro YouTube Tá dando beijinho Manda beijinho O pessoal Juízo, hein, Cintia? Pelo amor de Deus, hein, meu? Não faço eu ter que vir nessa escola aqui de novo Ai, meu Deus Vai, parça Você não vai precisar vir, não, meu querido É Tomara que eu precise vir Pode deixar que eu venho Eu venho buscar você de moto Vai vir na cadeia, parça Eu É isso aí Dá um grau Deixa eu ver quantos minutos está de vídeo Três Deixa eu virar aqui Vazar Se a escola aqui era fluxo, hein, velho? Era Fazia sucesso quando eu chegava aqui, hein, galera? A hora que as menininhas me viam Ah, eu já, eu já chegou Eu já chegou Os fluxos de canhão Você é louco Mentira, mentira Aqui era só, só as naves Só as gatinhas Não, meu Deus É só as top Só as top Isso aqui é recalque Recalque Inveja Ai, Deus É isso aí Vou finalizar esse vídeo por aqui Mais uma vez Muito obrigado a todos Fala aí o que vocês acharam Da posição da câmera Se você quer que eu melhore Onde vocês dão a ideia Pra me colocar ela Pra ficar melhor Se vocês querem que fica Do lado Pra vocês verem a pista Sei lá Me dá uma ajuda aí Certo? Comentem aí no vídeo Como é que ficou essa gravação Como é que vocês Gostariam de ver A posição da câmera Eu vou sempre estar Filmando dentro do carro Pelo celular Mais uma vez Agradecer a todos vocês Beijo no coração de todos Vocês são demais Tamo junto Até o próximo vídeo E é nóis Se despede da galera aí Ô mala Tchau gente Eu sou eu Vou fazer o próximo vídeo A bosta que vai Uhul